Parece que não, mas são coisas bem diferentes. O que me interessa a mim, se eu tenho uma empresa de marketing digital, vou publicar lá os cursos, os serviços, vou tentar tentar vender os meus produtos. À partida, a maioria das pessoas não está interessada nisso. Está interessada em partilhar de conhecimento, como é que eu posso ter mais alcance no Facebook, como é que eu posso aumentar as vendas na internet. Ou seja, se eu partilhar vídeos com dicas interessantes, artigos no meu blog, webinars, tudo aquilo que possa acrescentar valor, em que, sem nenhuma barreira, ou se uma barreira é, sem registros, sem compras, sem nada, sem custos, rápido no smartphone, ok? Não colocar barreiras. A maioria das, 80% das minhas publicações, devem ser deste género. E pensar, o que é que o meu público quer? Quer conhecimento? Eu vou-lhe dar conhecimento. Ou seja, fazer o engagement, fazer a ligação com ele. Se eu tenho, por exemplo, vou dar o exemplo do restaurante, o restaurante é mais fácil de gerir. Estamos a falar do instinto, o instinto que nós reagimos, portanto, é publicar comida, resulta muito bem. Mas não só comida, pode ser outras coisas. Mas, por exemplo, um hotel. Um hotel pode publicar pontos de interesse junto da sua área de atuação, ou não só, neste caso, um hotel na Madeira pode publicar pontos de interesse de toda a ilha, não é? Porque a pessoa pode ir lá. Restaurantes, curiosidades, factos históricos, perguntas, enfim, há muito conteúdo que pode partilhar. E depois, então, de vez em quando, pode colocar promoções que tem, fim de semana especiais, ou o seu restaurante, etc, etc. Mas, o rácio de 70% ou 80% de conteúdo não comercial é o ideal. Se pensarem bem, a maioria das páginas não fazem isso, a não ser aquelas que são realmente muito bem geridas, já têm uma equipa bem formada. Este é o principal. Ou seja, quem está gerido, primeiro tem que perceber isto e tem que fazer isto. E ao fazer isto, vai conseguir mais interação. E depois, apostar em conteúdos diversificados. Perguntas, texto, links, imagens, álbuns, marcos e vídeo.